o salve seu caveira muito boa noite seja bem-vindo pode falar é seu caveira aconteceram bastantes trabalhos aconteceram é algumas perguntas aqui no que tem algumas perguntas que foram deixadas pra mim na página no local onde é eu publico a rádio e eu gostaria de utilizar utilizar essas perguntas pra ter esse nosso bate papo hoje o senhor me permite o senhor quer falar de alguma coisa específica pode fazer ok um ouvinte chamado vinícius tem uma dúvida quanto a questão mentor e anjo da guarda mentor e anjo da guarda ele tem dúvidas seriam as mesmas coisas se poderia chamar o mentor dele de anjo da guarda dele o anjo da guarda dele de mentor ou se existe alguma diferença quanto a isso pode falar um pouco disso é moça e vai dar podemos dizer assim da escola né doutrinária da crença não é de campo que temos vários níveis de guardião né sim tem dois guardiões planetários estão imbuído em questões como política é evitando guerras conflitos questões mais acima que vocês imaginam até hoje proteção pessoal né eu posso dizer é pra ele avaliar e aí será que eu sou tão importante assim não que não tem importância veja bem mais um médico de um que eu bando tem a sexta dez dias e se você tem mais um para ser só o ano da guarda dele É, vamos dizer assim, mau uso do material humano disponível, né? Então, anjo da guarda, mentor, exude, proteção pessoal, são apenas nomes, moço. Não existe uma, como podemos dizer, uma forma padrão. Seu caveira? É, tô ouvindo. Não existe uma forma padrão. Uma coisa dizendo assim é, e é pra todo mundo. Não, não é pra todo mundo. As vezes a pessoa tem muitos guias, aí fala assim, caramba, o cara tem doze guias. O cara tem um preto velho, um caboclo, uma criança, três eixu, um eixumberim, um marinheiro, um ogum, e vai botando aí um cigano, um baiano, um zé, caramba. O cara é importante, né? Não, moço. Aí, às vezes, o mesmo, a mesma consciência trabalha com esse médium, usando três transfigurações diferentes. Duas, três. É, vocês ainda têm esses paradigmas, essas lendas, essas crenças que precisam ser quebradas. Bom, Vinícius, espero que isso tenha ajudado. É, Michel... O que é que eu vou te fazer? Hum, perdão. Dá uma sugestão aí. Se afinize com o seu mentor, ou com o seu anjo da guarda. Faça essa firmeza lá do seu anjo da guarda. Converse. Converse. Não é só fazer a firmeza, chegar lá com pressa e sair fazendo... Ah, acendeu a vela, tá aí, tá aí, tá... amém. Não. Sente. Processo. Vai se afinizando. Vai conversando. Ele vai descobrir... Quem é esse anjo da guarda dele? Porque vocês têm que descobrir por si só. Não adianta chegar pra mim e perguntar assim... É, qual é o meu Ixu? Hum... O que é que eu posso dar pro meu Ixu? Pergunta a ele, pô. Ainda não consegue? Então não dá nada. Espero o dia que conseguir ter uma comunicação mais direta com ele, mais consciente. Se ele pedir, dá... Tem tudo bom senso, né, moço? Sim. Hum... Temos agora aqui uma colocação do Michel. Eu já imagino a resposta, mas eu vou passar pro senhor, que de repente... Pode ser uma resposta bem mais conclusiva do que a minha. Um guia que se apresenta com um arquétipo numa vibração específica de acabouco... Não irá vir a trabalhar ou incorporar como uma de Ixu. É. Por que não? Sim. É. Por que não? Acabei de falar. Exatamente. Tudo vai da necessidade do trabalho. E a forma que o médium entende... Esse guia ou a entidade dele... Eu vou deixar uma pergunta pra vocês raciocinarem. Hum... A doutrina espírita diz que... O número de desencarnados nessa terra... Vem aumentando... Durante os anos. Primeira vez que o menino escutou essa informação... Tava entre quatro a cinco vezes o número de encarnados. Agora já tá entre sete. Quase que oito. Hum... Então... Se o número de desencarnados é entre sete e oito vezes o número de encarnados... Uma pessoa que tem sete ou oito guias... Essa conta não vai bater, né? Porque ainda tem outros espíritos que trabalham em outras formas. Também tem os extraterrenos, vamos dizer assim... Que não entram nessa conta. Os médios têm... E as pessoas em geral... Têm a mania de achar que... O guia só trabalha com ela. Será, mano? Não tem o que... Eu posso ser o Exu Caveira dele. E eu posso trabalhar como caboclo. Um outro médium. Ou eu posso ser... O mesmo Exu Caveira com outro médium. Ou eu posso ser... Um outro tipo de Exu. Eu posso vir até como um herê... De um outro médium. Eu posso vir como um anjo da guarda... De alguém. Eu posso ser aquele... Mentor inicial... Na vida do médium. Dentro de um centro... Cardecista. E depois de cumprir minha missão... Vai ser um outro. É um trabalho em conjunto. Você já escutaram histórias de... Mentores. Guias. Que passam a bola. Vamos dizer assim. Do seu médium para outra entidade. Que já cumpriram o seu papel. Digamos que ele já cumpriu o papel. Que foi a missão dele. Que foi dada junto àquela pessoa. E ele passa para que o outro... Dê continuidade à missão junto ao médium. Para que ambos consigam estar... Como um já terminou. Ou o outro vem para assumir. Para que ele possa estar... Seguindo o caminho com a orientação de um outro. Com uma missão diferenciada. Por assim dizer. Ou talvez até com a mesma missão. Não. Vai ser um outro tipo de aprendizado. Vamos dizer assim. Interessante. É mais ou menos isso que você falou. Mas resumindo. O que eu tinha para te ensinar acabou. Agora quem vai te ensinar é isso aqui. Tá entendendo? Ah, entendi. Sim. E relacionado. Relacionado não mais. Dependendo. Da inconsciência de vocês. Da falta do se sentir. Da sensibilidade com... Eu sigo mesmo com o seu guia. Você nem percebe isso. Você não vai achar que é aquele mesmo eixo caveira. Quando já está no terceiro. Ah, 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 ah. Então isso pode acontecer, por exemplo. Isso sempre acontece. O tempo todo. Isso acontecendo... Vamos supor. Eu trabalho com o eixo caveira. Sim. E o eixo caveira cumpriu a missão dele comigo. Vai entrar outro eixo caveira para continuar essa missão. Não vai entrar, por exemplo, um tranca-ruas. Não, não. É dentro da linha de trabalho. Ah, sim. Porque... Sua encarnação, vamos dizer assim. Sua missão, sua aprovação, sua... Seja lá qual o tipo de for... Que for o intuito da sua mediunidade, entendeu? Mediunidade de provação, de missão. E várias coisas. Tem vários termos. Compulsória, é vasto. Exige que seja... Que você tenha um caveira em sua... Sabe? A linha dos caveiras em sua... Coroa, vamos dizer assim. Que vocês vêm com as linhas... Que vão se adequar ao propósito do trabalho de vocês... E... Da missão de vocês. Porque... Vocês dão valores, separam. Mas pra nós aqui... Qualquer... Qualquer encarnação é uma missão. Sabe? Porque vocês se alternam. Uns mais, uns menos. Mesmo aquele que... Tem uma encarnação... Missionária... Como Chico Xavier... Sofreu provas e... Expiações. Maus tratos e abandono. Rejeição. Basfêmia. Várias coisas que ele sofreu. Entra numa prova expiação. Mesmo tendo uma missão bonita como foi. Você entende? Sim. Toda a existência é uma... Missão. Linda. Que deve ser aproveitada. Vocês só não saem... Da parte ruim. Vamos dizer assim. Do sofrimento e da dor. Porque vocês não se permitem... A transceder. Isso. Deixa eu fazer uma macuma aqui. A garganta dele tá horrível. Depois eu não sinto que tem que beber café o dia inteiro. Vivo. 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 Vivendo. Aprendendo. Tá certo. Cada elemento... Natural... Tem sua macumba. O o café atua muito nessa área. O que, no chacarinhos o senhor diz? Ou na região física mesmo? Os dois. Mais pra cá do que pra... Pra ir do lado de você, né? Mas acaba ajudando nos dois. É um vice compartilhado. Bom pra meu entendimento isso também. Coisa de macumbeiro. Todo macumbeiro gosta de café. Tem coisas que vocês têm que pensar. Você fez eu lembrar uma coisa? Eu acho interessante falar assim. Esse menino, antes de saber que tinha os guias de umbana, ele ia na casa de um amigo dele que já tinha os seus guias, era médio. E da qual ele não entendia muito bem como funcionava. E esse amigo também não influenciava ele, de certa forma, respeitava a crença dele. Nessa época ele tava como o cardecista ainda? É, tava começando. E aí lá tinha um banquinho. Ele falava que era o banquinho preto velho, né? Ele só sentava naquele banco. E não sabia por quê. Parecido com esse negócio seu aí. Do cachimbo. É, moço. Vocês vão se conhecendo. Vão se sentindo. Vão entendendo por quê. Porque tem admiração Com uma certa linha Com um certo orixá Com um certo ischô São vocês reconhecendo aquilo que vocês tem em você Despertando Ninguém ensina nada a ninguém Ninguém aprende aquilo que já não tem em si Sem necessitar de um sofrimento mais profundo É o que eu falei Existem níveis e níveis de provas e expiações Os despertares espirituais Que é quando você entra em contato com uma coisa que foi falada E você reconhece aquilo dentro de você Nada mais é do que isso E aquilo surge bonito Você fala, nossa Você está reconhecendo sua essência Naquilo que você já tem E aí quem não tem isso e vem aprender Geralmente Gera mais dor Porque só tem Não pode deixar Só tem um prelúdio disso em sua alma Muito pequeno Diferente daquele que já Traz consigo Vamos dizer assim Entendido De uma forma mais concreta Por isso você vê criança É Ou pessoas Mais novas Que vocês Que dão de Dez a zero E certas questões Que vocês Parece ainda Que estão com dez anos É o que chamam de Bagagem espiritual Sim Médios muito jovens Aparecendo E com uma sensibilidade Muito acentuada Vai ser mais normal Daqui pra frente Aliás Vai ser o Normal Não vai ser mais Não vai ser o comum É a melhor palavra É Vai ser o comum Daqui pra frente Bom que essas crianças Vão ser o futuro E tendo um futuro Já com essa sensibilidade Acentuada Gestores de um futuro Com essa sensibilidade Acentuada Caminha pra uma evolução Pra uma Digamos assim A nossa A nossa Aos nossos ódios Com o que levamos a sério A espiritualidade Nos dá a enxergar Um futuro Onde vai ser Onde as pessoas No poder Com essa sensibilidade Podendo estar tomando Um caminho melhor Pra nossa evolução No todo Sim A mediunidade Vem pra despertar vocês Sim A ferramenta Pra ajudar A despertar vocês O eterno Que vocês são Pra essência Vocês são muito materialistas Então são poucos Os que vem aqui Já formado Com essa bagagem espiritual Vamos dizer assim Com essa sensibilidade Vai tomar um rumo legal Agora Porque da seguinte forma Eu vou fazer mais uma pergunta Do Vinícius E depois eu vou Entrar nessa questão De mediunidade Também por questões físicas Aqui nossa A pergunta Outra pergunta Do Vinícius É a seguinte Todos nós Que estamos aqui Em termos de humanidade Todos nós temos mentores? Sim E todos? Claro Seria muita injustiça, né? Sim Me diz uma coisa Quando você vai Com seu filho pequeno No parque Você fica olhando Fica Com certeza A mesma coisa Vai soltar ele lá no parque Vai pra casa Depois fala assim Se vira Volta pra casa É isso que vocês vieram fazer aqui Voltar pra casa Isso tem um âmbito mais profundo É o de vocês perceberem Que na verdade Vocês são a casa E que vocês nunca saíram dela Mas algumas consciências Ainda estão limitadas A esse entendimento Eu posso falar mais sobre isso Mas não Será o foco agora Porque Algumas coisas Têm que ser quebradas primeiro Pra entrar nisso Vocês ainda acreditam Serem alguém Serem essa história Serem esse ego E essa mente E terem um poder total Sobre si mesmo Sobre a vida E sobre Tudo que está em volta Se esquece Que são apenas personagens Uma peça de teatro Muito bem ensaiada Então Pra se ter Essa questão Pra se entrar Nesse silêncio Nesse afastamento Do ego E aproximação Da essência Demora Um pouco Pode ser agora Como eu já falei Lembra? Porque só exige esse tempo Mas aí você percebe No pouquinho que eu falei Quantos paradigmas Tem A ser quebrados De crenças Tempo Tempo História Ego Limitações Falta de consciência Falta de consciência Sobre si mesmo Traumas Aprendizados Distorcidos Crenças Que não servem Pra nada Mesmo não servindo Pra nada Ainda são utilizadas Ainda com algum propósito Sabe-se lá porquê Não Lógico Tem o seu propósito Até O momento Que não serve mais Pra nada Igual Eu falei Sobre A nossa orientação Nossa orientação É a mesma coisa Tem o propósito Tem o momento Que não serve pra nada Só que a gente Pensa e age Diferente A gente não tá aqui Pra perder tempo Eu não vou ficar Do teu lado Até você entender Que minha Ajuda não serve mais Eu vou apenas Me retirar E você Que tem que entender Que a minha ajuda Ali não serve mais Mas já é um problema seu Não o meu Porque moço A gente aqui Pensa fora dessa dualidade Entendo Difícil de compreender Mas pra entender Fica simples Exu Age acima do bem e do mal Não Exu age acima De qualquer Dualidade De qualquer compreensão Humana Somos Servidores de leis Uma lei Universal E ela tá acima De qualquer coisa Até do nosso próprio ego Da nossa própria vontade Do nosso próprio querer Hum Vinícius Eu espero que o seu Caveira Tenha ajudado Na compreensão disso Seu Caveira Voltando agora Na questão da mediunidade Vamos observar Tentar fazer uma observância Disso Pela questão Fisiológica Nossa Pelo que eu estudei Se eu me corrijo Por favor Nos tempos antigos O que eu chamo De glândula Da mediunidade Que seria Pneal Que fica aqui Dentro do nosso cérebro Ela era muito Mais desenvolvida Muito maior Fala E com o passar do tempo Com o passar dos anos Quem é o culpado disso Quer saber A religião A religião Explica isso Seu Caveira Por favor Que faziam com bruxos Magos Sensitivos Vidente Sim Tacavam fogo né Sim Antes disso Procurei na história Bom Antes disso Antes dessa inquisição católica Procurei na história E eu não sei o certo Mas é uma faixa De ano 300 Ou alguma coisa assim Bem no início mesmo Logo após A época de Cristo Bom Esses que serão considerados Magos Bruxos Adivinhos Eles eram Eles eram Consultados pra tudo Depois é que veio a inquisição Já é mais pra cá Pô Calma aí Que vamos Chegar a um Entendimento Por favor Nessa época aí Eu não vou saber a data certa O menino também não lembra Mas Ele tá falando que é mais ou menos Essa data aí Aquela parte lá Do Oriente Médio Era o centro Da ciência mundial E eles sabiam Distinguir Religião De outras coisas De ciência Então se encontrava Todos os tipos De consciência Crenças Afim de estudar O desconhecido Através da ciência Da observação Da experimentação Da conclusão Você entende Pesquisando Errando Acertando Seriam chamados Alquimistas Correto Não sei se Também poderia ser Eram cientistas Que entendiam De tudo Porque ainda não tinha Uma certa separação Você entende A pessoa entendia De matemática De física Porque a quantidade De informações Não era tão grande Como hoje Então Os cientistas Vamos dizer assim Naquela época Entendiam de tudo E eram grandes filósofos Também Porque questionavam A existência E questionavam Eram mais Sensíveis Vamos dizer assim E até Instruídos Pela espiritualidade De certa forma É Acho que mais de um terço Dos as estrelas Tem nomes Dessa Descendência E desse povo E se parou Devido a um religioso Que chegou e disse Que a ciência Era coisa do demônio Islamismo Isso Islamismo E aquele povo Tá lá Lembra que eu falei Desde aquela época Até hoje Um tacão de pedra Posso cortar o senhor Um momento Quando esse responsável Do Islam Fez isso Isso foi o que? Ele foi Coordenado Por seres Negativados Ou ele simplesmente Queria tomar o poder Por uma questão De ego humano Se bem que uma coisa Leva a outra Kardec pergunta O espírito Verdade Como se Diferencia a influência Do espírito Bom pro mal O que ele responde? Muito simples, né? É O espírito Mal Não pode influenciar Alguma coisa boa Respondido Estamos numa sopa Estamos numa sopa Vamos dizer assim Consciencial E de consciências Vagando Tudo é energia Não existe vazio Tudo se Junta Os iguais Se atraem Os opostos Se repelem Física E assim São vocês Com pensamento E aí Quando se fala Às vezes Consciência Vamos deixar claro Que quando eu falo Consciências Tanto encarnada Quando desencarnada Sim O modo de pensar De vocês Tem que mudar E aí Esse povo parou E tá desde Aquela época lá Até hoje No que tá Aí, ó Até hoje Acontecendo Muita guerra Bombardeio Sim Desencarna em massa Aí se perdeu Aí o homem começou A viver Só pelo dinheiro O homem começou A fazer Só pelo ego As tribos Dizimadas Os povos Com grande sabedoria De ervas Estão em extinção E é onde Esse povo Aprendeu, moço Um índio Descendo pela mata Ele pega A planta A raiz A flor A semente Que quiser O fruto Que quiser Faz Qualquer coisa De vocês A ciência de vocês Não é capaz De fazer E da onde ele aprendeu isso? Da sua essência Da sua sensibilidade Do conversar Com todo Sentir Todo Parar em frente A uma árvore Muitos vão falar Que isso é doideira Mas é assim, moço Parar em frente A uma árvore A uma raiz Uma planta E perguntar Para que ela serve E sentir a resposta Vindo Dentro de si Vocês são parte Do todo Só existe Uma única Grande ciência Um único Grande espírito Que é Deus Por que Os indígenas E essas tribos Se referem a Deus Como o único Grande espírito Hum? Porque a caí Eles se conectam Diretamente a ele Por se autossentir É isso aí, moço Enquanto nós Não temos Aí, fisiologicamente Não, fisiologicamente O que que acontece? Se você parar de De usar Uma coisa no seu corpo Ele atrofia, não é? Sim Então Essa é a resposta E aí De uma hora pra outra A mediunidade Faz um boom Diversas casas Abrindo Tanto kardecista Como de umbanda Mediunidades Até dentro De igrejas Evangélicas E às vezes As pessoas Estão tão Autômatas Estão tão desligadas Que não percebem A atuação De um pastor Não sente a energia Vindo do cara E não sente Que ele tá Amparado ali Que tem alguém Com ele Não, por quê? Faz igual o cara Lá atrás Lá No Oriente Médio Isso é coisa do demônio Tira Isso vai de contra Isso não vai de contra O que tá escrito Não Isso vai de contra O que eu entendo Do que tá escrito Existe uma diferença Do que eu falo Do que você entende Do que tá escrito E do que você entende E também é uma questão De falta de entendimento De alguns irmãos Porque Conforme diferenças De doutrinas E formas Que elas são aplicadas Alguns irmãos Não aceitam Umas às outras Por achar Por ter um achismo Um pré-conceito Formado Ao invés de tentar Ter um entendimento De que cada caso É um caso Não existe só gente ruim Dentro da Umbanda Como também não existe Só gente boa Dentro da Umbanda Ao nosso olho Em nenhum lugar Em nenhum lugar Qualquer religião Qualquer meio social Qualquer família É, Jesus falou Não vim trazer a paz Eu vim trazer a espada Aí vocês não querem deixar Essa zona de conforto Do ego Que só traz sofrimento Não traz alegria Não Só traz sofrimento E com o tempo O sofrimento fica tão grande Que ele não consegue Mais ser anestesiado Aí tem que viver Aí tem que viver no excesso Tem que viver no excesso Tem que conseguir mais Tem que angariar mais Tem que conseguir mais Tem que ter mais Tem que fazer mais sexo Tem que comer mais Tem que ganhar mais Tem que ter tudo mais Porque aquela pequena quantidade Não serve mais É como um vício de droga É a mesma coisa Que um viciado em droga É o mesmo sistema Sistema de recompensa Cerebral Estudem isso É um dos nichos Da psicologia Isso a gente entende Acredito que muito Do trabalho civil de vocês Se dê em cima dela Lógico A gente está lidando A gente está lidando Com humanos encarnados A gente tem que saber De psicologia de vocês Eu não estou aqui Para passar macumba Para vocês fazerem em casa não Ou para pedir farofa Estou aqui em prol De uma causa maior Do cordeiro Não para ficar de palhaçada Falando de orixá E falando de De se está certo ou errado Seu KV Quanto a isso Essa é uma dúvida Acho que mais particular minha Pode falar Quando nós temos esse trabalho Durante essa nossa conversa Durante esse bate-papo Que nós temos Muita coisa se move A nossa volta A volta do Diego Com toda essa movimentação Quando o senhor Sai Desincorpora Por assim dizer Do Diego O senhor consegue visualizar O efeito Total desse trabalho Mas não das pessoas Aqui carnadas Que vão ser atendidas Que vão ter algum entendimento Vão gostar Não vão gostar Mas sim do padrão energético Quando ele muda A nossa volta Pelos desencarnados Que estão próximo Da nós Sim moço É Tem surtido um efeito positivo Seu KV Nete também Sempre Graças a Deus Por exemplo Por exemplo Aqui em volta Agora Tem alguns aqui Ouvindo Por vontade própria E alguns Obrigados Que perderam Que perderam Direito De seu livre-arbítrio Não tem Não tem Sã consciência Capacidade De escolher O que é melhor Pra ser Vai se afundar mais Então por bem dele Se livre-arbítrio Tá tirado Tá sentadinho ali Com cara Com cara de bobo Então o senhor Aproveita Essa nossa conversa Que tá sendo passada Pros carnados Pra auxiliar Desencarnados Também E daqui Eles vão Falei moço A gente aproveita Tudo Não é que sou eu A espiritualidade Aproveita tudo Até as conversas Que você faz Com encarnados Sim Mas aí Como eu tô aqui Como a gente tem Os guias dele A gente vai Aproveitar da melhor maneira Então a tendência Cada vez mais É se estruturar E aí aumenta O número de Pessoas Beneficiadas Vamos dizer assim Tanto aqui Tanto lá Porque quando se ajuda Aqui Se ajuda aí Quando se ajuda aí Ajuda aqui Sim É muito É digamos assim É reconfortante Saber isso E também Pra todo mundo Que ouvir essa conversa Vai Tendo um desencarnado Próximo Ele vai estar sendo Auxiliado Também Sim Sempre tem Sempre tem Sim Quando essa questão Seja por bem ou por mal Sempre tem Olha só Sempre tem Se você tiver vibrando Numa Boa vibração Não Você vai atrair Irmãos estão sofrendo Do mesmo jeito Se você tiver vibrando No egoísmo Só que A atração vai ter Uma outra intenção Não vai ser Não vai ser Não vai ser aquela atração De se comprazerem Do mesmo vício Da mesma paixão Uma troca De energia Mútua E um agradando o outro Um ajudando o outro Não Vai ser uma atração Para aqueles que estão Viram em você Uma luz Então por isso que é difícil Virar luz Para virar luz Você tem que mexer Na sua merda Primeiro Porque se você não aceitar A sua Você não aceita Do outro Você vai virar O espírita Medroso Que vai para o centro Para se livrar Do quiumba Não para ajudar O quiumba Sim O fato de tentarmos De alguns de nós Não ter esse grau De consciência De que Quiumba Egun A denominação que for É um espírito Que precisa de ajuda Também E que é ajudado Não só pelas casas Mas também Por nossas atitudes Também Também Lógico Se você está com o assessor Vamos supor Que você tem Alguma coisa Que você fazia A pessoa atraia O seu cônjuge Você atraia Obsessores Sim Você começa a parar A guerra vai ser grande Porque aquele obsessor Não quer que você pare Mas você vence E vai ter uma hora Que ele não tem mais argumento Ele não tem mais encaixe Vamos dizer assim Ele não tem mais armas Para usar contra você mesmo Porque você não dá Essas armas Para ele Aquilo pode fazer ele pensar Ou não Ele desistir Para o outro Mas pode Fazer ele pensar E aí geralmente Quando as pessoas Fazem essa mudança De caráter De hábitos Elas vão para as religiões Né Sim E aí devagarzinho Devagarzinho Vai chegando Vou te esperar aqui fora Te esperar aqui fora Um dia Um dia entra Uma dessa Tá lá dentro Chorando lá Pedindo ajuda Então Vocês também são luz Jesus falou O tempo vivo Do Espírito Santo Não é à toa não Então Com esse tipo De movimentação Com esse tipo Como eu gosto de falar Reforma interna A gente pode estar Auxiliando até mesmo Alguém que está nos obsede Lógico Eu falei disso aí Quando você Dá corda Lembra? Sim Quando você avança Você leva toda uma Questão ancestral Com você E das pessoas Que estão juntos Ou você Vão passar certas coisas Então Por que é tão difícil Passar por certas questões? Por que o momento Do menino Está difícil? Porque vocês querem sair De uma lei De ação e reação Do karma Para o dharma Vamos dizer assim Iniciar esse processo E acha que vai ser assim Da hora para a hora E tudo que tem Para queimar As outras pessoas Envolvidas Então acaba Rebuliçando A vida de todo mundo Todo mundo Que está ligado A ele A vida também Virou De cabeça para baixo Por essa Mediação e reação Estão ligados Ou vai por bem Vai por mal Vamos dizer assim Ele puxou o bonde Então agora Tem que vir Meu irmão Porque se pular Vai se machucar Vai quebrar Então agora É por bem Ou por mal Isso pode acontecer Com qualquer um Você ser o Condutor O que vai Ser o que vai Alavancar todo mundo Mas tem que estar preparado Porque não é fácil Porque não é fácil não É Você ri né moço O João está rindo aí né É Hoje eles dão risada Mas esse menino Quase ficou maluco Digamos que não tem A sensibilidade dele Mas o impulso A intuição A vontade De fazer alguma coisa Fala muito alto De vez em quando Ficou uma semana Sem comer Direito Sem dormir Falando sozinho Isso ninguém Quer passar Agora escrever Cada dia Com guia de feira É o que todo mundo quer né É isso aí moço Que as pessoas Tem que entender Estou falando isso Por quê? Para superar Esse momento O ego Leva a dor e sofrimento Chega uma hora Que não sai mais E aí você precisa Preencher 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 E colocar Mais coisas ali É o sistema Da droga E aí O que vocês precisam fazer Para sair disso Sai do ego Seguem o que o coração diz Se o coração fala assim Abandona Muda de vida Sai desse trabalho Pede demissão Vai para tal lugar A mente grita A mente sofre A mente tem dúvida Mas o coração não Se vocês seguirem o coração O universo todo Vai seguir vocês E aí vai vir A limpeza Que foi Falada Do que muitos Não aguentam Porque querem Que o milagre Aconteça De uma hora para a outra Não Dependendo da condição Da pessoa Vai demorar um ano A pessoa vai passar Perrengue Um ano Vivendo somente Com o necessário Básico Para ela Ter saúde Ter o que comer E onde morar Básico Por que? Devido a toda aquela carga Kármica Vamos dizer assim Toda aquela coisa Que ela precisa depurar Que ela precisa limpar Que ela precisa desagregar dela Vão incluir Vão incluir hábitos Vão incluir Alimentação Vão incluir Maneiras de pensar Então tudo vai gerar O universo vai Ajudar vocês Mas primeiro Ele vai Se jogar Contra vocês Ou seja Ele vai pegar Tudo aquilo que vocês têm Que vocês jogaram de lixo nele E jogar de volta em vocês Vocês não querem sair Da lei da ação e reação Então segura a resposta Meu irmão Porque vocês jogaram lixo Durante anos No universo E acha que está esquecido Jesus perdoou o zero do passado Tá Mas existe a lei Se vocês ainda estão na lei De ação e reação Vocês vão ter que pagar Está perdoado Ou está perdoado Não quer dizer que não tem que pagar Certo Eu te perdoo Mas ó Pague isso aí Porque não tem como eu pagar Para você não Tá bom Assumei tua responsabilidade Você está entendendo Sim O Porque para se Ofender Para você vir a perdoar alguém Precisa primeiro ter Alguém Aqueles que se sentiu ofendido Já parou para pensar nisso Sim Então É um ditado popular Aqui nosso Hã? É um ditado popular Nosso aqui Que Quem bate esquece Quem apanha não esquece não Sim Mas será que Está certa? Não deveria Mas em muitos casos Ocorre seu caveiro Para saber perdão Tem que ter alguém Que se ofender O moço E só se ofende o ego A mente As vontades As vontades Também De repente aquilo é necessário Para a pessoa Aprender A perdoar também Sim Para entender isso Enquanto ela viver Na vontade dela No ego dela Nunca vai estar bom Vai ter sempre Uma coisa ruim Vai ter sempre Uma coisa fora Da sua expectativa Naquele momento Vai ter sempre Alguém para perdoar Porque você vai estar Constantemente sendo Vamos dizer assim Confrontado Suas ideias Seus conceitos Suas crenças Seus desejos Vão estar sendo Constantemente pisados Como lixo Pelo outro Aí vai dar a verdade Que cada um tem Sim O menino fala uma frase Muito interessante O agora É um tapa na cara De seus desejos E suas expectativas Guardem isso Interessante É O agora é um tapa na cara Da sua expectativa Nunca vai ser conforme Você está esperando Porque quem espera É a mente A alma O ser eterno A essência O coração Apenas Se Compraz Apenas Sente gratidão Apenas contempla O momento Sente Ele Se une a ele É ele Então para vocês Atingirem esse objetivo Vocês tem que tirar Muitas cascas Moço Muitas cascas Muitas cascas Mas pode ser Por agora Você pode tirar Todas essas cascas Agora A iluminação Acontece assim No estalar de dedos Depende de vocês Vocês querem ser Buda Mas Buda Largou um palácio Nunca tinha passado Uma necessidade Na vida Não sabia o que era Um roncar De um estômago Não sabia o que era Uma necessidade Humana E abandonou tudo E foi viver Como um mendigo Levou a sério Né? Muito Acreditou Né? E aí Jesus fala assim Aquele que perder sua vida Por mim Encontrará Não é? E aquele que quiser encontrar Perderá Vocês acreditam realmente em Cristo? Não acredita nada, moço Para não falar outra palavra Não acredita em nada Vocês são Cristo é o maior inimigo do ego de vocês É digamos que ele é usado Como escudo do nosso ego No nau Na maioria dos casos Vocês usam a religião Como talba de salvação Por isso que tem o que tem Por isso que tem Que um vai se passando por Exu De lei Aí vai usar o que vai usar com o nome Que é botar medo O conceito popular É que Exu é demônio É medo Que Exu caveira é poderoso Que tranca a rua É poderoso Que capa preta comanda Vai usar com o nome Joãozinho Mula sem cabeça Não Vai se usar em Exu caveira Tranca a rua Lógico Aí onde você mora Tem muito disso Sim Não disso aí também Disso aí também tem Porque a gente conhece Muito bem Ele rodou isso aí tudo Essa macumba toda Dessa área É um lugar pra ter macumba É Cada esquina tem uma Como a menina disse Mas aí tem muito isso aí Nessa região Que vocês moram no estado Quando uma facção criminosa Que invadiu morro De outra facção Eles não se utilizam De uniformes da polícia E até exército Pra botar medo Sim Se passar por aquilo Que não é É Aqui é um reflexo Daí Ou aí É um reflexo Daqui Também é muito melhor Eu começar A ficar sempre denegrindo O nome de Exu caveira Pra que as pessoas Não tenham consciência Da realidade É Aí se comprasem Junto Em afinidade Por que? As pessoas tem que se ligar nisso Vocês Você falou que Jesus É uma É uma coisa Por nosso ego Eu falei da tábua de salvação Mais ou menos isso É tipo assim É Aquele que eu vou me segurar Depois que eu fizer minhas cagadas Né? Sim Aí eu vou domingo lá E entrego Minha vida a ele Choro Aquela palhaçada toda Que eu não levo a sério Porque quando sai dali Começa a semana É cada um por si E Deus por todos É assim que você vê Aí a religião É que dá uma maneira errada Então não queiram Falar pra mim Não queiram Tentar defender a ideia De que Um bandista Que segue Que se acha um bandista Mas que segue seu ego E sua vontade Vá atrair O Ju Caveira Da lei Não Não vai não Porque eu não me afiniço Com isso Porque eu falei Sobre a Ramatiz De ser honesto A espiritualidade Os grandes mestres Jesus Seja os ascensionados Eles Observam A humildade E a honestidade Da pessoa O que é humildade? Humildade é você ser Você mesmo Reconhecer seus limites Seus defeitos Suas qualidades E não querer ser mais Do que você é Isso é humildade É você saber Calma aí Além disso aqui Eu não posso ir Que eu não tenha Essa condição Deixa eu ficar aqui Então eles não querem Que seja o melhor Eles querem que você Se dê o seu melhor E vão entender A sua dificuldade Vão entender Se você é ranzinza Se você reclama Se você ainda briga Com o seu ego Se você ainda briga Com o seu irmão Mas vão reconhecer No fundo A sua tentativa De não continuar aqui Sabe? Sim Lembra do que eu falei Nas últimas conversas De uma tentativa De mudar E as coisas vão ressurgindo É um presente de Deus Para te mostrar O que você ainda tem que limpar Lembra? Sim Então eles veem isso Eles veem isso Então eles não vão escolher O mais perfeito Nós não vamos escolher O mais perfeito Pelo contrário A maioria dos grandes médicos São os que são mais Problemáticos São os que tem mais defeito Mas se se esforçar Como Às vezes ele já falou Cara eu acho que eu não consigo isso E aí sim Ele se preparou Para ficar rápido A conseguir o que ele sabia Que não ia conseguir Porque enquanto se quer Enquanto tem o ego A vontade Não vai conseguir Vai estar pensando Que está conseguindo Eu já falei Para o menino lá Que faz o trabalho Dos vídeos Jefferson Eu falei Está lá gravado Escuta de novo O que mais tem É pai de santo Achando que está trabalhando Com seus guias Enquanto seus guias Já estão afastados Há muito tempo Só de longe Olhando Porque tem amor Respeito Entendem o momento Mas isso influi Muita gente Não só nele Né seu cabelo Ué Você não tem Livre arbítrio Sim Mas o É uma É uma Uma questão De influência Kármica Por assim dizer Que se eu Por exemplo Estou fazendo esse trabalho Começo a dar vazão Ao meu ego Começo a tentar Manipular as pessoas Para ou tentar Arrancar dinheiro Para tentar convencer De alguma coisa Que não seja Algo intuído Por um mentor De luz Aí eu vou estar Aumentando o meu Processo kármico E posso estar Influindo Te querendo mais débil Exatamente Lembra que eu falei Dos que já perderam O direito do livre arbítrio Sim Aí você queria saber O que é chumir em fara Né Sim Que boa dica Seu cabelo É Eu vou te dar Uma colher de chá Atuando isso aí Aí você vê Essa anulação Vamos dizer que Não é uma regressão Mas é uma paralisação Do que poderia ser Pior pra ele Aí você vê o aumento Uma época atrás aí Eu vi isso aí no Rio E outros locais O desvaziamento Dos candomblés E das umbandas E um aumento Das neopentecostais Quem não sabe Aproveitar Perde E aí todo esse Povo aí Que trabalhava Com medo de unidade Que trabalhava Com os guias E atuava Dentro dessa Coisa que você falou aí Pra não se prejudicar mais Agora vai levar o resto da vida Sendo uma ovelha Quando poderia ser um Pastor No sentido Mais Sublime Da palavra Como foi Jesus Pastor Um pai de santo Na verdade um dirigente Ele é um pastor Ele leva o seu rebanho Ele é um mestre Ele é um orientador Ele é um psicólogo Ele é tudo Ele tem que se preparar Pra isso Não pode deixar Só na mão do guia Ele não tá ali Pra passar Receitinha de macumba Pra conseguir Um namorado Ou aumentar o salário Ele tem que seguir O que o mestre falou Tem que usar O poder do verbo Ele tem que entender Como funciona O ser humano Em sua essência E saber que não é Uma essência exata Cada um é um Cada um é uma peça A ser montada A ser equilibrada A ser vamos dizer É Como eu digo aqui Com ele Né Vou equilibrar ele né Não é bem essa palavra Que eu uso não É Cada um é um Sim Então o que vai adiantar Você ser um sacerdote E a pessoa for te procurar Uma questão existencial Um sofrimento desse E você fala Ah faz um trabalho Meu irmão Certas coisas estão perdendo O propósito Já não tem mais O mesmo efeito Que tem Tanto aqui Quanto lá Não tem mais Certas coisas Não tem mais Tá na hora De vocês Caminharem Com as próprias pernas A fase mais difícil Desse menino A gente sumiu E o pai E o pai Joaquim Ainda falou assim Escreveu uma coisa Pra ele E falou assim Agora você vai aprender A andar com as suas Próprias pernas Ele se desesperou E aprendeu E a gente voltou No momento certo E quando a gente voltou Ele achou que a gente Nunca mais ia voltar Ele ainda foi debochado Ele falou Agora que tá bom Você volta né Quero saber mais De ninguém não Mas falou de uma maneira Brincando Ou seja Passou pela sua Noite escura Da alma Seu deserto A Bíblia tem Grandes ensinamentos Grandes exemplos Como O que venceu o gigante O povo de Moisés Que atravessou o mar Pequenas histórias Sabe Que refletem A paciência de Jó O deserto De Jesus São histórias Que de uma certa forma Ela vai representar Momentos na vida De praticamente Oitenta a noventa por cento Dos encarnados Nessa terra Nossa Isso deve ser muito difícil Não Não é não É porque você ainda não passou Viver com esse silêncio De vocês não sentir É muito difícil Parece um bebê chorão Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Cadê o véio? Se vira E a gente só olhando Tá na hora de vocês andarem Com as próprias pernas Tá na hora E aí vocês vão estar preparados Pra serem Parte Da Umbanda Pra Ele recebeu uma mensagem Esses dias De Muito bonita Que a Umbanda não pode Completar vocês É Tudo que Completa vocês É porque É ego Então O ser O ser Que se contempla E se completa Por si só Está em paz No momento Está Ele Ele supera Esse atemporal Essas questões Esses paradigmas De tempo De amanhã Como é que vai ser No final do mês Pra pagar a conta Tá vendo Quanta coisa Vocês tem Enraizada Então vocês Querem escutar Anjos sublimes Não Vocês tem que Escutar É cascudo Mesmo De Exu Vocês tem que Escutar É tomar vergonha Nessa cara de pau Rapaz E vai trabalhar Pra sustentar O teu centro Para de ficar Mendigando moeda É caridade Trabalho Não é pra ser cobrado Não vem com desculpa De que tem que Manter a casa Não Mantenha a casa Dentro Da sua capacidade Se a sua capacidade É pagar um aluguel De uma kitnet Porte a casa Dentro de uma kitnet E aperte Aquelas pessoas ali Elas serão Atendidas Da mesma Forma Com a mesma Padrão E a mesma excelência De que se você Estiver pagando Aluguel De 3 mil 4 mil reais Porque somos nós Que fazemos Então parem Com essa palhaçada Isso dá Isso é ego Moço Fazer casa grande Fazer casa bonita Ser o melhor Palestrante Cursos E cursos E cursos Então dá-se a entender Que Essa questão Do nosso ego Ela Influencia Claro Ao ponto De criar Essa necessidade Por exemplo Eu não gostaria Por exemplo Como o senhor Chamou de Bebe chorão Não gostaria De Não ter Esse contato Que eu tenho Com o senhor E com toda Espiritualidade A minha volta Se eu perdesse Esse contato Vai ficar igual Ele Igual o cego No tiroteio Exatamente E se Essa necessidade Desse contato Seria uma questão De o ego E a falta Do autoconhecimento A partir do momento Que eu tento Buscar esse autoconhecimento Eu tento Buscar esse autoconhecimento Para que eu possa Ser um amigo De trabalho Da espiritualidade Não para um Afastamento Algumas pessoas Podem ter Entendido isso mal Por isso que eu estou Colocando dessa forma Seria Se eu quis dizer Não dependência É Olha só Que ele passou Não queiram passar não Porque você já sentiu Que você Vai ficar igual Ele ficou Mas se quiserem Passar E tiver que passar Vamos passar Foi necessário Que é um aprendizado Que ele tinha que ter E aí O que ele aprende É isso que você falou Não haver a necessidade Entendi Então Não haver a intenção Lembra da intenção Ação Sem intenção Pecado Vamos dizer assim Não está na ação Está na intenção Da ação Está na culpa Pela ação Pela intenção Isso é realmente Não se pode culpar Quem não se sente culpado Sim Então É tudo mente Não se tenha Quem perdoar Se você não se sentir Ofendido A partir do momento Que se autoconhece Se auto percebe Se tem Ninguém quer Sentir Se ninguém É mais Abalado Por esse tipo De coisa Sim Porque você Começa a vibrar Mais No amor O amor É uma vibração Não é um sentimento Você tem que Se sintonizar nele E o ego É o conflito Seria os dois polos Ego E amor A gente consegue Perceber ele como Vibração aqui Daqui seu cabelo Só como sentimento E vocês entendem Como sentimento Que o ego propõe É o amor Eu amo aquilo Que eu defendo Eu amo os animais Vamos dizer Certo? Sim Mas se eu ver alguém Maltratando um animal Eu quero bater Eu quero prender Eu desejo o pior Para ele É amor mesmo? Eu falo dentro Do centro de umbanda Que eu amo Meus irmãos Eu rezo Por eles Para que tenham Um entendimento maior Que Deus Perdoe eles Das ilusões Deles Eles não sabem O que fazem Querendo ser Jesus da boca Para fora E aí no primeiro vídeo Que um pastor Ridiculariza O pseudo Umbandista Cheio de ego A sua volta Dizendo que É um eixo caveira Vocês Querem defender O pseudo Umbandista Que mancha A religião De vocês E desejam Tudo de ruim Pro cara Falam até em cadeia E até em processos Judiciais Então vocês amam Então vocês amam mesmo Vocês podem enganar vocês Mas a gente Vocês não enganam não A gente fica calado Deixa Mas nem por isso Somos bobos não Entendo o que o senhor Quer dizer Engraçado Eu não sei se com Quem está ouvindo Quem vai ouvir Esse programa Acontece isso Mas Eu trabalho Essa altura Vai ser Meia dúzia Pode acreditar Que vai ser O programa Com menos audiência Na sua rádio Pode acreditar Acredito Conforme eu vou Tendo essa conversa A cada conversa Que nós Nós temos Eu tento É uma luta Interior minha De tentar Nunca ser hipócrita Sempre que a gente Conversa Eu vejo que ainda Estou perdendo Essa batalha Então você está Aproveitando Moço Sim Se você está tentando Levar isso pra você Não como Aí que está Os que agem assim No ego Não vão ouvir Mas os que estão Igual você Tentando Sendo honestos Levar isso Pra uma Vamos avaliar Um moço Falou isso com você Esses dias Tudo aquilo Que me causa raiva E esse menino Aprendeu isso Há muitos anos atrás A questão do espelho Eu já falei sobre isso Tudo aquilo no outro Que te causa raiva É o que você tem em você E tudo aquilo Que você ouve Ou tudo aquilo Que você ouve E você lê É porque E dá raiva É porque você Tem que rever E avaliar Esse menino Falou isso aí Com você esses dias Então se vocês Saírem É Se vocês saírem Dessa Atmosfera De julgamento E levar pro lado Do ego Da mente Do coitadinho Aí eu fui atingido Nossa Né Parar E avaliar Calma aí Deixa eu ver O que esse cara Tá falando Deixa eu ver Calma aí Ser honesto Você vai achar Se você sentir raiva Você vai achar E depois você vai falar Assim caramba Realmente Eu não tava sendo Tão honesto assim Comigo Quando eu pensei É normal moço Não é feio não Isso é muito bonito Eu ficaria feliz Seria uma grande oferenda Pra mim Perceber Que uma coisa Que eu falei Que fez você Me xingar De tudo que é nome De ligar Na metade Mas daqui Era uma semana E lá eu vi Sem saber por que E depois você entender Superar aquilo E ver aquilo Atuar Um afinamento É Ver aquilo atuar Em toda a sua vida Tá ótimo Moço Em toda a sua vida Tirando outras cascas E quebrando outras malhas Conforme eu falei De sustentação Do ilusório Eu vou Ficar feliz Eu vou ficar assim Porque nós se alegramos Não como vocês imaginam Não é aquela felicidade Do ego Da mente É verdadeira felicidade Então você perguntou A gente acha que não concluiu Seu amor Uma vibração Né? Sim Por favor É a cabeça desse menino É de vento Mas a minha não é não A minha é oca Mas não é de vento não Amor é uma vibração E o que impede É esse ego Usado contra vocês Porque o ego Não é o vilão da história Eu já falei isso O ego são vocês A serem experimentados A serem Lapidados Vamos dizer assim Deixa eu tirar esse negócio Aqui É Caveira quando vem Esquenta tudo Com a sua luz Ah 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 Tava suando ele Tá É Aqui tá frio Moço Ele falou né Uhum Aqui tá frio É O ego Vem pra ser lapidado Pra vocês aprenderem A se amar Se aceitar Nas outras conversas Eu falo muito disso Né? Sim É Essa lapidação É que é difícil É Porque vocês não se amam Vocês fogem Qual é o seu maior Amigo Moço? Meu maior amigo É O que ele O que deveria ser Ou o que é atualmente? O que é O seu maior amigo Maior amigo meu É minha fé por enquanto Seu Caveira Não Seu maior amigo É seu sofrimento É o sofrimento? Sim Porque ele te faz sair Da zona de conforto Pra você buscar mudança É isso? Ele é seu termômetro natural Dizendo que tem alguma coisa errada E é o que vocês fazem? O que é que É o pensamento inconsciente O inconsciente Coletivo Mundial Sofrimento é ruim, não é? Sim Então Vamos anestesiar Vamos As compras Vamos ao shopping Vamos As Festas Vamos encher a cara Vamos fugir De nós mesmos E quando você está sozinho É melhor ir logo, né? Sim Porque a dor é física O sofrimento é uma coisa emocional Espiritual Mental É É a sua alma brigando com a sua mente Com o seu ego E a mente vai fazer você acreditar Que deve rejeitar aquele sofrimento Através da Vamos dizer assim Da valorização dela Ou da De suprir as suas necessidades Ou atender Ceder aos seus desejos E até um ponto Isso é É verdade Isso acontece Você quando cede Ao Ao desejo da mente Você se compraz Aquele momento Se felicita Sente o prazer Eu já falei Extremos Euforia E prazer Vocês não sabem O que é felicidade Então Pra sair dessa zona Quebrar isso tudo Enfrenta logo esse sofrimento Quando você sente dor Você vai no médico Então por que Quando você sente sofrimento Você não procura O seu médico Jesus falou Eu sou o médico Dos médicos Médico das almas Vai lá no evangelho dele Procura Uma alternativa Que ele vai falar Pra sua alma E sofrimento A sua alma O remédio é pra sua alma Porque nós falamos Tanto de Jesus Eu tenho o carimbo Do cordeiro moço Sou servidor dele Então Procurem O acalento Pra alma De vocês E saiam desse sofrimento Dessa ilusão mental A verdade Os libertará Mas primeiro Ela vai lhe deixar Furioso Porque é a rejeição Da mente Do ego Sim Então vocês Entrarem nessa Vibratória Do amor Vamos dizer assim Essa vibração Vocês tem que sair Da vibração atual Do ego Dos desejos Do controle Do julgamento Da autodefesa Da manipulação De se achar O mais importante Do mundo Quanto a essa questão Toda essa questão Que o senhor falou Agora Tudo isso Que o senhor Puxou Pra Digamos assim Pra fora Pra expor Realmente As mudanças Que são necessárias Quando isso acontece Geralmente Como o senhor disse Realmente Vem essa Fase de fúria Sim Não aceitação Logo após Normal O pensar O desenvolver Com aquilo Que você não conhece Até você buscar Um entendimento Do porquê Que você se enfureceu Com aquilo A partir do momento Que você consegue Ter um entendimento Mesmo que mínimo Sobre Essas questões E você Faz essa busca Isso já muda O seu padrão Vibratório Pra que você seja Auxiliado Nessa busca Também Aí dá-se início Digamos assim A uma nova caminhada Com relação a Essa Busca de conhecimentos Uma coisa leva a outra Outra coisa leva a outra Outra coisa leva a outra Pra esse caminho De mudança Tendo em vista isso Todo mundo Tem um ciclo Tem ciclos Na sua vida Ciclos de dificuldade Ciclos de bonança Seja material Sim Seja ciclo Parecidos Sim De certa forma São muito parecidos Por isso que vocês Estão tudo aqui São sempre o mesmo problema Questões familiares Questões matrimoniais É sempre a mesma coisa É sempre a mesma história Por isso que existem grupos Grupos de terapias Com um propósito em comum Pessoas com problemas De drogas Pessoas com problemas De álcool Pessoas com problemas Emocionais Pessoas com problemas De tabaco Pessoas com problemas Seja lá qual for Que comem demais Vocês se separam Por afinidade Porque o problema Não é o problema O problema É o sentimento Que leva A perpetuar No problema Conseguem entender isso Sim O E aí Vocês ficam no Então se você consegue Entender isso Vocês ficam na periferia Vocês focam o problema Enquanto o problema Não é o foco Daí a roda Daí a roda de Sansara O problema é a causa E qual é o efeito da causa Você é o efeito Da causa Chamada Você Pare pra pensar nisso Você É o efeito De uma causa Chamada Você Só que você Externa Isso Exterioriza Isso Culpando O outro As situações Se fazendo De coitadinho O eterno Bebê Chorão Aí respondendo Essa pergunta Se você deixar de escutar a mente Nesse momento De raiva Você vai escutar o que? Sua essência Seu coração E aí Quem vai atuar nele? Volta lá no menino Lá Na primeira pergunta Se eu não me engano Anjo da guarda Mentor Sim Você vai dar passagem Pra gente Nós estamos Pra orientar O tempo todo Falando Mas vocês Não escutam É como O pai Pro filho O pai Tá o tempo Todo ali Falando E o filho Não escuta Tem que passar Tem que aprender Na porrada Pra depois Dar valor O pai Então Com certeza Você vai Mudando Sua vibração Sua sintonia Aí você vai Pro outro polo Né? Sim Isso também Se aplica A não religiosos Correto? Como questão De Esse conceito Que o senhor Me passou Isso é humano Isso é humano Não se aplica A questão De religião Alguma Eu desço mal Na urbana Porque Eu tenho que descer Nela Já falei Quanta coisa Vai mudar Não se Assustem Se ao entrarem Nas casas Que frequentam O congá Tiver todo No chão Quebrado Vixe É É por aí Eu sei Que já teve Nel que viu Mas que ficar No sapatinho Ou então Acha que foi Um rato Ou que foi Um gato Mas não foi Não Não foi Não Você já viu O guia Arrebentar? A guia Do pescoço Arrebentar? A guia Assim Não Não vi Pessoalmente Mas já Escutei Muitos casos Então A mesma coisa Acontece com Essas imagens Quando a gente Vamos dizer assim Executa É autorizado Nos dá uma permissão De certas casas Que se dizem Ser opção E não são Não Mas isso vocês Fazem no padrão Energético Ou vocês Utilizam Carnados Para fazer Isso também Pode ser Também Mas é Mas não Quando é A gente Que atua Não Quando a gente Que atua É É do lado De cá Infla em si Aqui Entendi Sim Porque já Houve casos Chamados Aqui por nós De intolerância Religiosa Não Não Isso aí Já é Mais uma Questão De prova Uma questão Assim Sim Eu já imaginava Alguma coisa Assim Mas como Se eu Falou isso Eu tô falando Isso de cair De quebrar Não É a gente Aqui Ninguém Vai lá Não É a gente Mesmo Desmacumba Tudo Não pense Que fechar Uma casa Ou abrir Uma casa É só No material Antes De uma casa Ser aberta Ela é Primeiro No astral E depois Vai se materializando Aquela intuição É a visão Que o menino Te falou É assim Que acontece Já está pronto Aos poucos Só vai se materializando Sim Tá acontecendo Já Sim Então A mesma coisa É pra fechar Uma casa Que foi feita Com maldade E vai ser fechada Ela ainda Continua Atuando no astral E esse povo Do mal Vamos dizer assim Esses ignorantes De si mesmo No lado Nosso Aproveita ainda Mas existe Uma lei Existe um tempo É tudo Tem um propósito Que vai além Do nosso entendimento E quando O senhor Diz Vai além Do nosso Entendimento Acontece Até o nosso Aqui mesmo De nós Exus Exus Com menos Consciência Um pouquinho Com uma consciência Muito parecida Com a de vocês Engraçado Pensar Que esse trabalho De desmembramento E criação Tem Tem que ser fechado Esses portais Esses vórtices Esses Vocês trabalham Com energias Com vários tipos De energias Telúricas Teúrgicas E Outros E um assentamento Uma imagem Dentro de um centro Por exemplo O centro funciona Há 30 anos Com a imagem Lá de Jesus Aquela imagem Gera Como já foi falado Uma imantação Através da fé Das orações Das energias Ali depositadas Dos encarnados Junto com O que já tem Junto com Vamos dizer assim O O portal A energia Que foi Destinada a ela Seja de agregar Absorver Transmutar Irradiar Ou seja lá Qual for Então você imagina Aquilo no plano espiritual Aquela imagem De Jesus A força Que ela tem Por imantação Nossa Também Também Lógico Principalmente Essa questão De imantação Que nós Colocamos Quando você Só para concluir Quando você morre Você não demora um tempo Lá Soltando energia Corpo É mais ou menos É mais ou menos O mesmo processo Olha só Que interessante Sim Por isso que eu falei Que tem um tempo A ser respeitado Tem uma Uma lei Tem uma coisa Toda por trás Isso aí E essa energia Que acontece No caso De uma De uma Estátua Como a casa De Jesus Que o Silvio citou Ela é necessária Essa mesma proteção A volta dela Quando ela faz A liberação Dessa energia Porque também A energia Depositada nela Também pode ser Utilizada Para propósitos Negativos Pode Pode Mas isso Não é uma casa De lei Sim E quando é Essa casa Desses pais Que zumberam 671 Estelionatários Vamos entrar Nesse mérito Primeiro Quando Uma casa De lei Ela Vai ser Fechada Por algum motivo Não Vamos supor Ah tá Uma casa Tem que ser fechada Você tá entendendo Uma casa Tem que ser Movida De espaço Meses antes Dessa casa Mudar De espaço Físico Aqui no astral Já foi feita Essa mudança Já foi iniciada Essa mudança Ou A missão Do médium É abrir Aquela casa E quando ele morrer Vamos dizer assim A casa tem que ser Fechada Ou a casa É fechada Por algum motivo Não existe um padrão Não vou saber Tire que ficar agora Mas a casa Tem que ser fechada Então Já Já Não sei Que isso Seu caveira Tá picotando tudo Eu não tô ouvindo Mesmo você tirando Aquela estátua de Jesus Ali No plano astral Ela continua Entende? Sim Parou aonde Moço? Tá ouvindo? Parou aonde? Parou aonde? Tinha Parado quando o senhor Falou que ela precisava Ser movida Mas não tem problema Ela vai sendo movida Aos poucos Porque quando você abre uma casa A espiritualidade corre Tá ligado sim A espiritualidade corre E vai ver o melhor local E tem vários processos nisso aí Entendo Aí O que eu falei Que você não entendeu É quando mesmo Quando se tira Aquela Estátua de Jesus Vamos dizer assim No astral Aquela força ainda tá ali Entendeu? Então tem que se designar Protetores ali sim Pra transmutar aquilo Pra Vamos dizer Tirar aquilo dali Aqueles portais Serem fechados Devidamente Né Agora Quando é a casa de lei Quando é a casa de lei Fica assim Meio Moda Bangu Né Como vocês dizem aqui Não 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 Ficariam lá Iam guardiões Pra tentar Pra fazer o fechamento Dela Tem uma lei Nós não podemos Interferir na lei São questões Muito acima De entendimento De vocês Não é assim não Ah faz o mal E o bem tá lá Pra Pra atuar não Não é desenho animado não Entendi Eu não sou Caveira do He-Man não Ah 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 Não é assim não Existem leis Sim Então Esses processos Que é aproveitado Vamos Como o velho diz Vamos matar dois coelhos Com a caja dada só Vamos Então deixa eles Achar que são espertos Tá entendendo Sim É Quem tá numa vibração Boa Não precisa se preocupar Com Vamos dizer assim Um recanto do mal Não vai ser atingido Deixa lá Os que tão lá Que tão se Se fazendo O próprio mal E aí a espiritualidade Espera o momento certo Pega dois coelhos Na caja dada só Seu cabeça Porque esse segundo coelho Só um minuto Esse segundo coelho Às vezes é um bando grande Aí um deles a gente traz aqui Desse aqui amarrado Aqui ó Olhando pra nossa cara Com cara de Bombom de neném Mas a gente não tem pena Porque isso é uma coisa Do ser humano Da mente Cada um de acordo Com as suas obras Lembra Merecimento Sim Falamos É Com isso que o senhor me falou Com base no que eu estudei O senhor me corrige agora Se o senhor puder me corrigir É Essa ramificação da lei Que permite que isso aconteça Seria devido a um fato De que foi acordado Em questão de respeito Do livre-arbítrio Quanto a questão de vibração humana Em questão de polo doação Do positivo e do negativo Para que não haja realmente Uma questão de guerra E sim de consenso Devido a necessidade Humana Nesse caso específico Também é questão escármica né É o que eu te falei Tá tudo ligado moço Sim É Deus que faz Não é um Roteirista de romance não É uma coisa muito além Até do meu entendimento Muito além mesmo Porque O momento É a única coisa que existe Espaço-tempo não existe É a temporalidade do universo Tá acontecendo Já aconteceu E vai acontecer Então como é que tu vai entender isso Tem a ver com o que você falou O que você falou Leva a um pequeno entendimento Sim Questões kármicas É essa luta do bem e mal Vamos dizer assim Afim do equilíbrio É uma visão simplificada Do que nós podemos compreender aqui né Seu caveiro Sim sim Tudo é moço Tudo aqui é simplificado Pra vocês Às vezes Às vezes até pra gente também Porque existe um universo Por detrás disso né Isso aqui é só um planeta Só um orbe Dentro de um sistema solar Dentro de uma galáxia Dentro de No meio de milhões Ou bilhões de galáxias Nossa Levando isso Que o senhor falou Em consideração A nossa manifestação aqui Como carnado A energia que liberamos A forma que nós Nos damos A vivência aqui na matéria Ela influencia não só Esse espaço à nossa volta Onde o senhor atua Mas também em todo o universo Como é que o universo responde A essas vibrações negativas Que nós mandamos Nossa Não tem condição De explicar isso não Que é tudo uma coisa só O grande E único Espírito eterno Lembra? O pai Joaquim O pai Joaquim costuma dizer Que as coisas são mais Do que a vontade de Deus É a expressão de Deus Sim Ou seja É ele Se expressando Porque ele é o tudo Ele está em tudo Então Como é que o universo Corresponde Vai Vamos dizer que é um efeito Em escala Em concerto Não mínimo E 의료 Dizem O casal Não enfim Entra Casal A Pada Dizem Andro Dizem